Olá, tudo bem? Eu sou o Gil e você está no canal do Significado dos Sonhos e Signos. Se você está aqui hoje é porque você quer conquistar uma mulher de touro. Você quer essa árdua missão para você, quer conquistar uma mulher de touro? Então venha no lugar certo. Aqui a gente vai falar como você conquista uma mulher de touro, como você se arruma para conquistar uma mulher de touro, o que falar para uma mulher de touro, que música uma mulher de touro gosta. Aqui, depois da vinheta, você vai saber de tudo. Aproveita a vinheta, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações para ficar por dentro do mundo dos signos. Quer saber mais de signos? Aprender mais sobre signos, mais como conquistar uma pessoa de certo signo? Tem mais vídeos aqui no canal. Aproveita, curte lá, veja os vídeos, são muito bons! Se você está aqui é porque você quer conquistar uma mulher de touro. Olha, eu não vou te ensinar por experiência própria, mas eu vou te dizer o que o mundo dos astros e signos falam sobre a mulher de touro. Assim você pode tirar as suas próprias conclusões e criar as suas estratégias para a sua batalha. Seja lá como for a sua batalha, vá na fé e tente fazer certinho, porque sabe que elas são sistemáticas. A mulher de touro gosta de luxo, gosta de comer bem e gosta de sair para programas diferentes. Para você ter uma ideia, uma mulher que é de touro é a Rainha Elizabeth. Imagina o trabalho que dá para levar essa mulher para comer em um lugar de luxo. Se é um luxo na casa dela. Tudo bem, a Rainha Elizabeth também é uma mulher de touro, para você ver como elas gostam do luxo. Outra coisa que a mulher de touro também gosta é que a pessoa que quer encontrá-la esteja bem arrumada. Olha, não adianta, cara, ir maltrapilho, sabe? Ela gosta de luxo, então ela gosta também de um gentleman, uma pessoa bem arrumada. Vai lá, tudo maltrapilho, está perdendo a mulher de touro. Hein, não é só chamar para sair assim, não, é, vamos sair, mandar uma mensaginha. A mulher de touro gosta de pessoas decididas. O negócio é falar assim, hein, vamos sair, vamos em tal lugar, tá, 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 tá. Levar num restaurante é a pedida certa. Tá conquistando uma mulher de touro, quer conquistá-la, leva num restaurante, já está casado com ela, quer deixar ela mais feliz, leva no restaurante. É assim que as pessoas costumam lidar com alguém de touro, porque sabem que as pessoas de touro valorizam muito os prazeres da vida e gostam muito de comer um lanchinho. Se tem uma coisa que ela gosta mais do que lasanha, com certeza é que você demonstre o seu interesse por ela. Ela não é uma pessoa, assim, que gosta de talvez trocar tanto chamego, mas que você demonstre o seu carinho é muito importante. Falar, como é que você está, agiria bem, chega lá, traz um leite, uns ovos, vamos fazer um bolo. Essas coisas fazem a diferença na vida de qualquer casal e muito mais na vida de uma mulher de touro. Agora que você já sabe o que fazer para conquistar a mulher de touro, que você deve se arrumar, que você deve, né, estar com uma boa postura, levar ela em um lugar legal, ter uma boa conversa, porque elas são pessoas muito inteligentes e focadas em assuntos legais. Agora que você já sabe o que fazer, vamos ao que você não deve fazer. O que você não vai fazer de jeito nenhum? Não, você não vai fazer. É, então vamos lá. A primeira coisa que você não deve fazer com uma mulher de touro, de jeito nenhum, principalmente se você estiver tentando conquistar ela, né, e brincar com os sentimentos dela. A mulher de touro, na verdade, nenhuma mulher gosta que ninguém brinque com seus sentimentos, mas a mulher de touro, ela tem uma raiva especial guardada dentro dela com quem faz isso. Brincar com o sentimento de uma mulher de touro é mexer com uma bomba, meu amigo, e daí você não vai ter só um relacionamento que nem começou. Você também pode ter uma pessoa que te odeie para o resto da vida. Os taurinos conseguem guardar uma mágoa considerável. Eles esquecem com o passar do tempo? Esquecem, mas pode ser que demore muito e você não quer essa mágoa pra você. Então não brinque com o sentimento de um taurino. Não tire sarro da família dele, não tire sarro dele, não tire sarro de nada que vá incomodá-lo. Se puder, não fale nem mal do cachorro dele. Então não brinque com o sentimento de um taurino, em hipótese alguma, e em campo nenhum. Eu já tinha falado pra chegar bem apessoado ali nas coisas que você deve fazer. Então eu vou reforçar aqui. Não vá... Não vá mal vestido, vá certinho, bota uma boa roupa. Hein, não é estar vestido social, é estar bem vestido. Não adianta ela estar de salto e vestido e você estar com uma roupa de futebol, ou uma roupa que não é digna de andar com uma mulher de touro, principalmente uma mulher que tem um chique. Outra coisa que você não deve fazer, essa aqui é uma dica especial que você tem. É uma das principais. Ela tá por última, que é pra você não esquecer. Se você já não esqueceu... Se você for um pisciano, já esqueceu as primeiras, né? A última é... Não seja apressado demais com uma mulher de touro. Elas detestam gente apressada. Cara, espere. Você esperou nove meses pra nascer. Pode esperar muito bem um ano e seis meses e 42 dias pra ela começar a gostar de você. Espere o tempo que for. Não seja apressado. Adube, traga flores. Leve pra sair. Fala que acha ela muito bonita. Elogie o cabelo, um monte de coisa assim, mas pelo amor de Deus. Não faça nada. Não seja apressado. Também não faça perguntas que ela não saiba responder, que ainda nem te conhece direito. Espera ela te conhecer bem. Dê a segurança que ela precisa, que eu já falei ali no começo, o que você deve fazer. Dê a segurança pra ela e depois, quem sabe, você fala, hein? A gente já tá há um ano, seis meses e 42 dias ficando. Será que não tá na hora da gente ter um relacionamento mais sério? Se você levar ela num restaurante, num lanche fazendo isso, depois de um ano, seis meses e 42 dias, com certeza isso tem grandes chances de dar certo. No mais, a mulher de touro é uma pessoa maravilhosa, inteligente, vai querer sair pra vários lugares, gosta de praticar um esporte. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Ela é uma pessoa decidida e pessoas fracas, eu acho que não conseguem acompanhar muito bem uma mulher de touro, não. E aí, será que você é capaz de acompanhar uma mulher de touro? Vai tentar mesmo? Você vai tentar? Eu quero saber depois que você comente aqui nos comentários. E aí, Gil, deu certo. Fui lá, fiz as coisas que você falou, fui bem arrumado e tal. Pô, peitei até o cabelo. Deu super certo, ela gostou de mim. Levei ela pra comer, pra sair e foi um show. É isso que eu quero de você. Falando as coisas boas. Se você fizer o que o horóscopo falou, tenho certeza que dará tudo certo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Ah, e se você quiser conhecer outros vídeos também de como conquistar outros signos, simpatias, horóscopo e muito mais. Tem mais vídeos aqui no canal. Vai lá, dá uma olhadinha, curta lá, fala lá, comente alguma coisa. É verdade, não é. Combina com o meu signo ou não combina? Gil, esse signo não combina comigo. Eu acho que tá alguma coisa errada. Comente lá, eu quero ver você comentando, beleza? Até a próxima! Tchau, tchau!